São Paulo paraquedismo, pareceu uma galera que pediu para se jogar do avião e está aqui a Larissa para realizar o primeiro salto, toda amarradona. E aí, beleza? Beleza. Bora voar? Bora. Céu de brigadeiro, não tem nenhuma nuvem, quase 4 mil metros a 200 por hora, tá bom vocês ou não? É, tá bom. Bora voar, então. Vamos lá. Eu sou o Grisa, vou levar a Larissa, só está de paraquedas aqui na São Paulo. Partiu, vamos. E aí, mulher, decolagem autorizada. Bora lá? Vamos lá, agora. Uma hora que tinha para resistir, já era. A volta agora é de paraquedas, tá bom? Tá bom, tá ótimo. Vem pra isso. Bora. E aí, como é que está o pagueiro, hein? Tá muito bom. Tá alto ou não? Tá muito alto. Tá alto nada. Vamos concluir aqui no meu altímetro, ó. Chegando a 100 mil metros, camadando. Tá. A gente vai adorando, acabou de chegar na metade do caminho, tá bom? Tchau, tchau. O que é isso? 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 O que é isso?